As vias da área central de Pato Branco passam por nova pintura. Com o material que promete ter maior durabilidade, as faixas estão sendo melhor sinalizadas. O departamento de trânsito de Pato Branco é quem chefia o trabalho. A pintura que está sendo feita na área central de Pato Branco se refere à pintura termoplástica, uma pintura diferenciada em relação à pintura convencional. Ela tem uma durabilidade bem maior do que a convencional. Já foram feitas a sinalização em torno de 6 mil metros quadrados, ainda restando 4 mil do que foi contratado. Eu acredito que dentro de 30 dias, mais ou menos, se o tempo permitir, nós devemos concluir a pintura termoplástica na área central e adjacências da cidade. Olha, uma novidade das pinturas que estão sendo feitas na área central de Pato Branco estão as faixas amarelas que ficam principalmente nos cruzamentos atendidos por semáforos aqui na cidade. Para os motoristas, vale a atenção redobrada. Isso porque, se o veículo permanecer dentro deste quadrante, gera uma multa de trânsito. Essa sinalização amarela, faixas amarelas existentes nos cruzamentos, que são controlados por semáforos, se refere a uma sinalização que regulamenta a proibição de parada por parte dos motoristas nesses cruzamentos. Ou seja, o motorista que, eventualmente, durante a transposição do cruzamento, parar em meio ao cruzamento, sobre as faixas amarelas, estará cometendo infração de trânsito. A intenção é evitar que haja parada dos veículos nesses cruzamentos, especialmente durante o momento em que há grande fluxo de veículos, a fim de que não haja congestionamentos. Então, o motorista, ao perceber a mudança do ciclo semafórico, ou que esteja prestes a ver a mudança da cor do semáforo, ele que fique atento e pare, busque não parar no cruzamento. Principalmente neste momento, que a cidade recebe diversas obras que refletem no trânsito de Pato Branco, como, por exemplo, revitalização da Avenida Tupi e pintura das faixas, o diretor reforça que a palavra de ordem é paciência e calma no trânsito. Muita atenção, observação por parte do motorista. Nós estamos com várias obras em andamento e em execução. São as pinturas na área central, são pinturas também com a sinalização convencional em alguns bairros da cidade. E também a pavimentação asfáltica na Avenida Tupi e também em outras vias. Eu acredito também que dentro de 40 dias, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da situação climática, nós tenhamos também concluído a pavimentação asfáltica na Avenida Tupi.